E falando do documentário Entre Lobos, uma diferença que esse documentário tem de uma pauta mais ideológica é que ali os dados da segurança pública são mostrados a todo momento no documentário. Você acha que... porque não tem como você ter opinião sobre o número, não é? O Brasil tem 60 mil assassinatos por ano, é um número, você tem um número ali. Você acha que é uma forma, é uma pauta mais interessante que pode agregar, devido a toda polarização, o pessoal não discutir com o número, falar assim, ó, isso aqui é a realidade. Ou você acha que esse documentário ainda vai enfrentar essa questão de polarização, ah, o Brasil Paralelo que fez, eles vão maquiar o dado, vocês acham que vai acontecer isso no documentário do Entre Lobos? A minha impressão pelo monitoramento que a gente faz é que essa percepção de, ah, Brasil Paralelo, um ponto de vista da direita, etc e tal, tem cada vez mais se diluído. Porque no Entre Lobos foi um esforço muito grande da empresa e do time para que, olha, se a gente não concordar que as pessoas não podem ser assassinadas, aí é loucura, né? Se a gente não chegar nesse mínimo denominador comum, olha, você é de esquerda, eu sou de direita, não podemos assassinar pessoas. Concordamos? Essa pauta que a gente pode ir junto nela? Então, como esse era um pilar muito forte para todos os cidadãos brasileiros, a gente fez um esforço para não colocar nada ali que seja uma questão de ideologia não numérica, como você está falando, né? Ideologia no sentido de defender um ponto de vista político, etc, reunir um maior número de pessoas para isso. Esse cuidado foi no detalhe. Eu acho que esse documentário é uma oportunidade de nós colarmos diferentes pontos de vista em torno de uma causa comum. Olha, não pode ter latrocínio, não pode ter regressão de pena para latrocínio, não pode continuar dessa forma. Temos que tomar algumas iniciativas para melhorar a segurança pública. Então, eu acho que esse é um documentário que deve, tem o dever, inclusive, de furar a bolha e não conversar com conservadores. Mas isso aí, o engraçado disso, isso é pauta unânime. Você pegar o cara de esquerda, ele vai falar a mesma coisa. Claro. Segurança pública. E outra coisa também, que é a reforma tributária. Todo político vem aqui e fala que isso tem que ser feito. E nunca é votado. Não passa, mas todos falam. Eu não consigo entender porque nunca passa. Não, Emílio, o pessoal da esquerda não tem essa pauta, não. Eu também concordo. Como assim? Imagina, a esquerda passa a mão na cabeça de bandido. É a favor de muito mais da ressocialização do que da punição do bandido. Eles trabalham só pela ótica da aplicação da pena no seu sentido final, de ressocializar. Mas a nossa esperança é que a gente consiga separar. Eu acho que tem duas classes que são importantes de ser separadas. O cidadão que considera ter uma posição mais alinhada à esquerda e o cabeça de chave. O político, o cara que é ideológico, é militante, é professor, é formador de opinião. Pra esse cara, muitas vezes ele defende uma série de pensamentos, como garantismo penal, que cadeia a opressão, etc. Que a polícia é opressora, essas coisas todas, que são bastante ideológicas. Ok. Mas o cidadão, em geral, mesmo sendo mais alinhado à esquerda, é muito difícil que ele pense dessa forma. Exatamente. É muito difícil que ele pense dessa forma. Porque ele convive na realidade, ele convive no dia a dia. Seja ele de classe alta ou baixa, a violência no Brasil é unanimemente democrática. Ela pega todo mundo. E aí entra um ponto que eu sei que ela choca todo mundo. Porque fica uma discussão filosófica. A discussão filosófica, ela sempre vai pra esse lado. O que a gente tem que ver é uma coisa pragmática, pô. É o que acontece na rua. Ninguém quer ser assaltado. O cara de direita, a esquerda, o PT, o Bolsonaro, tudo mundo. Isso não quer assalto. E aí tem um efeito que é o seguinte, um efeito que é muito engraçado, e pra gente pensar. A gente reúne lá uma amostragem de satisfação com os nossos filmes. E como a gente já lançou muito o filme aberto, tem lá o like e o dislike. E a gente tem lá 26 milhões de votos. A amostra de 26 milhões de votos. Caramba. Like e dislike. Qual que é essa relação? É 98 ponto alguma coisa por cento like. Ou seja, é menos de 2%. É 1 ponto alguma coisa por cento de dislike. E se você vai olhar comentários, fazer uma análise mais qualitativa, é também assim, 99% do cara com um comentário positivo, e aí um que outro comentário você vê que o cara nem assistiu. Então o que eu quero dizer com isso? Quem assiste os nossos documentários, percebe que nós não estamos ali empurrando uma pauta ideológica. Estamos falando de uma investigação. Quem reclama, quem fala que nós temos que acabar, que nós temos que ser proibido, que a gente publica fake news, é quem não assistiu. Nunca assistiu. Por exemplo, quando o senador lá, o senador fez isso aí, teve um senador lá que levantou uma e falou assim, essa empresa fez campanha contra a máscara. Só que nós nunca fizemos isso. Qual que era? Esse senador, o Otto lá? O Randolph. Randolph, é. Só que nós nunca fizemos. Então assim, ele nunca assistiu. Alguém falou alguma coisa pra ele e saiu bradando. Eu quero dizer o seguinte, que no fundo, o medo de quem quer que a gente não funcione é porque ele sabe que nós estamos fazendo um trabalho de qualidade esclarecendo as pessoas. Com certeza. E as pessoas vão começar a questionar mais as pautas que eles propõem ideológicas. Entendeu? Então é um negócio típico. Quer dizer, o medo do esclarecimento do outro.